Jogos em mídia digital barato para PS3, PS4 e Xbox One é na SN Games E personaliza o seu console comprando um skin top na Pop Art Skins Links na descrição Fala aí galera, beleza? Gudo aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje galera, eu trago aqui jogos grátis Vocês gostam pra caramba, então sempre quando tem eu trago Fazia um tempo que não tinha jogos grátis aí Esses aqui são jogos grátis mesmo Porém é limitado, mas são completos Tanto no Xbox One quanto no Playstation 4 Avisando vocês também que o vídeo tá saindo tarde hoje, dia 22 Tive um grande problema hoje à tarde com o meu canal Não tava conseguindo pavir, não sei porquê, agora voltou ao normal Então só pra avisar mesmo porque atrasou Mas antes de começar o vídeo também, peço por favor que vocês cliquem aqui embaixo No gostei que isso ajuda pra caramba o canal E se inscreve se é novo pra não perder nenhum vídeo Tivando o sino para serem notificados E é o seguinte galera, o primeiro game é o Borderlands 3, mano Exatamente, o último Borderlands jogão de graça Dá até pra vocês pegarem e tentar zerar o jogo se vocês forem rápido O jogo tem média de 30 a 40 horas Se vocês engatarem agora até o dia que o jogo vai finalizar Vocês conseguem zerar ele porque está completo, só que é limitado Já está disponível quanto no PS4, quanto no Xbox One Pode deixar o link direto aqui na descrição Borderlands 3 Vai até o dia 24 pra vocês poderem jogar Tem mais 2 dias pra vocês aproveitarem Se vocês pegarem firme vocês conseguem até zerar o jogo se forem rápido O outro game é o Rainbow Six Siege Que vira e mexe ele aparece de graça em finais de semana também Esse vai até o dia 25, já está disponível também Inclusive com o evento lá, Casa de Papel também está disponível Nessa versão gratuita Então muito bom mesmo E vai até o dia 25, tá? Pra Xbox One, PC e PS4, tá certo? Vou deixar o link também direto aqui na descrição do vídeo, beleza? Então galera, o vídeo era rápido mesmo Tive um atraso hoje como eu falei Mas mesmo assim está saindo o vídeo Espero não ocorrer isso de novo amanhã e depois de amanhã Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo Obrigado a todos que estão comigo aí Comentem embaixo se vocês vão pegar esses jogos ou não E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui!